Márcia começou o tratamento contra o câncer de mama há quatro meses. Ela faz quimioterapia e sofre com os efeitos colaterais. Dá muita angústia, muita tristeza, dores no corpo. Márcia faz parte de um grupo de 180 pacientes com câncer que vai receber tratamento complementar com terapias alternativas. Um estudo em parceria entre o Centro Estadual de Medicina Integrativa e o Instituto Brasileiro de Medicina e Saúde Integrativa pretende mostrar o resultado das terapias na melhoria da qualidade de vida dos pacientes com câncer e comprovar cientificamente os benefícios da prática no tratamento da doença. Validar com dados esse estudo para que tenha relevância mesmo as práticas no tratamento oncológico. Os pacientes vão ser acompanhados por cinco meses nesse projeto pioneiro e no futuro o objetivo é estender o atendimento à população em geral. Muito importante é gerar informação, dados científicos de qualidade, válidos, reprodutíveis e aceitos internacionalmente. Com isso nós temos voz para poder argumentar junto aos gestores de saúde. Um dos tratamentos é a chamada auriculoterapia chinesa. Com o uso de agulhas, ela é capaz de estimular diferentes pontos em nossas orelhas que correspondem a várias partes de nosso corpo. Quem vai falar mais sobre isso é o Pedro de Alcântara, que é terapeuta. Pedro, isso é capaz de estimular ou até bloquear algumas funções em nosso corpo. Cada pedacinho da orelha, ela corresponde a uma parte do nosso corpo? Sim, sem dúvida. A gente pode estar usando, pode ser usado para estimular, estimular esses pontos, como por exemplo, uma pessoa que está com cansaço excessivo, ser estimulado pontos para que ela melhore esse cansaço e também pontos para sedar a dor. A gente pode estar lançando mão de pontos para estar sedando dores fortes em qualquer parte do corpo, utilizando o mapa da auriculoterapia. São 20 minutos cada sessão. E de acordo com a necessidade do paciente, diferentes pontos são ativados com o uso de agulhas ou até sementes. São sementes pequenas, sementes de mostarda. Há pacientes que tiveram aí uma sensibilidade a não utilização da agulha, serão utilizados as sementes ou que tivessem sido submetidas à quimioterapia no dia anterior. Os pacientes do grupo de estudo também vão ter acesso à terapia com massagem, música, arte. São 16 práticas ao todo. A Nadir está na chamada fase de manutenção do tratamento contra o câncer e faz o controle dos hormônios. Na fase mais crítica do combate à doença, ela fez ioga e acupuntura. E está otimista com o acesso às terapias. A expectativa é muito boa. E tem grupos de leitura também que eu vou participar, né? Então você discute muitos problemas e vê as soluções, vê as saídas. É muito bom. Obrigado. Obrigado.